Está pronto, vamos comer, é fácil fazer, está pronto o trabalho, é água a perder, o entusial, o entusial, é água a perder, está pronto o trabalho e é fácil fazer. Com o panito bem duro e rabano a acompanhar, com o azeite bom e puro, não há melhor paladar. A sorda de bacalhau, com azeite ou nas pisadas, também não é nada mal, com as jardinhas assadas, é fácil fazer, está pouco o trabalho, é água a perder, o entusial, o entusial, é água a perder, está pronto o trabalho, é fácil fazer.